Salve, galera do Bimim! Estamos um pouco atrasados com o nosso sorteio do livro de introdução ao AngularJS da Nova Tech, nossa parceira aí nesses sorteios. Bom, sem delongas, vamos fazer então com o random.org porém, eu não vou precisar pegar aqui de todo mundo que se cadastrou porque dois terços não enviaram exercícios, eu não sei porque cadastraram parece que não lêem a porra quando você escreve, né? É só para quem é aluno, quem está seguindo as aulas então eu vou pegar apenas quem enviou os exercícios aqui, ó tá? Não precisa nem estar cadastrado, eu vou pegar quem enviou exercícios só pra você ter ideia, que você que se cadastrou e não mandou, velho podia só ter feito o exercício mais ridículo do mundo, perdeu a chance aí, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó, um, ogical, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ele está com pastinha porque eu pedi para ele colocar na pasta mesmo que eu vou preferir assim no futuro, tá? Então eu vou fazer do um ao oito eu vou até melhorar, vou colocar do zero ao oito, tá? e vou dar um generate aqui ó lá dois puta, lasqueira ó, se fosse aqui, ó, poderia ser a Nuriele, né? mas como ela não enviou o exercício ali aqui, ó, o dois é o cash, o André Ferreira cash no Johnny tá? fala comigo aí, velho eu vou mandar um pegar seus dados para depois enviar para a nova tech que ela enviará o livro diretamente para a sua casa beleza, beleza, meu querido valeu até a próxima galera bimim bimimim